2016, na Blanche, moleque Fumando do canque na Blanche, fumando do canque na Blanche Fumando do canque, fumando do canque, fumando do canque Na beira do mar Um bom lugar pra relaxar Fumando do canque na Blanche, fumando do canque, fumando do canque Na beira do mar Um bom lugar pra relaxar Um bom lugar pra relaxar E pomando do canque na plantica E pomando do canque E pomando do canque Na beira do mar O bom lugar pra relaxar 2016 Chiquinho CH